Oh, meu querido. Mas com tantos homens querendo se casar, minha filha, essa é a maior caretice que uma mulher pode inventar, sabia? Quando eu soube que era isso, eu pedi pra ela desistir da ideia e me deixar fora disso. Mas antes eu dou lá no bem bom com ela. Imagina quantas vezes ficaram até ela engravidar. Ah, mas nessa época a gente nem se conhecia, né? A gente mal se falava, Angélica. Bom, agora nós vamos discutir. O mal tá feito, quer dizer, o mal não. O bem, né, do carro? Porque esse lindo bebê aí que tá nos braços da moça é nosso neto, do carro. É nosso neto, né? E a moça veio pedir uma ajuda pra gente, né? Pra vocês, né? Ao Plínio. Mas então, do carro, como é que fica? Mas então, minha filha, você perdeu tudo. Perdeu sua casa, perdeu seu carro, perdeu seu emprego. Tá passando por uma fase negra, não é isso? E veio aqui atrás de uma bela e gorda pensão de meu filho, não é isso? Não, não é isso, não. Não, não sou nenhuma caçadora de pensão. Ah. Eu não preciso que homem nenhum me mantenha. Eu sempre me sustentei. Agora, se eu não tiver que ficar em casa tomando conta dele, eu tenho certeza que eu consigo dar uma volta na minha vida, me reerguer. Agora, pra isso, alguém precisa ficar com essa criança por um tempo. E ninguém é melhor do que o pai. Viu? Plínio, esse filho é meu, mas você é o pai biológico. Enquanto eu não puder ficar com ele e cuidar dele como ele merece, é você quem vai fazer isso. Eu sabia que ia sobrar pra mim. Ia não, vai sobrar e muito mais. Se você vai ficar com bebê dessa daí, não conte comigo. Mas, Angélica, você é a minha... Sua mulher, não abade filha o seu com outra. Não tem mais. Vou fazer valer os meus direitos pra que essa criança não fique aqui. Espere, Angélica. Não saia do quarto, minha filha. Essa conversa não acabou. Pra mim, já foi longe até demais. Calma, você. Calma. Eu ouvi tudo. Eu acho que você tá se precipitando. Mas eu não acho. Mas você acabou de ouvir o padre falar na tristeza e na alegria, lembra? Você assumiu um compromisso muito sério com o Plínio. E esse compromisso inclui até uma surpresa desagradável como essa. Não adianta, Dirceu. Eu não quero nem saber que esse neném existe. Eu acho que a do Carmo devia fazer o mesmo. Se o neném vai ficar aqui, então deve ser a responsabilidade só do Plínio. Eu não tô nem aí. Olha, não adianta tapar o sol com a peneira. Por causa do garoto irresponsável, ele é. Ai, como eu não percebi isso antes. Angélica! Isso demorou muito. O que falou em cima? Pelo jeito, já fez com o Plínio lá no quarto tudo o que devia, né? O que não devia, você quer dizer, né? Mas afinal, ela devia ou não devia fazer o quê? Pera aí, Angélica. Cadê o Plínio? O Plínio tá lá pelo dedo dos braços. É isso mesmo, meu marido tem outra. Aliás, muitas outras. Só que essa é especial, porque teve um filho dele e ainda trouxe o bebê pra nossa festa de casamento. E agora, mãe? Mãinha, não me deixa aqui na mão. Por favor, me ajuda. Eu vou te ajudar, Plínio. Eu vou ajudar, mas não da maneira que você tá pensando. Tirando esse ataque bobo de Angélica de ciúme, ela tá muito certa. O bebê fica. E você pode vir quantas vezes você quiser pra visitar seu filho. Inclusive diariamente, se você achar que for necessário. Obrigada. Enquanto esse bebê estiver aqui, meu querido, quem vai tomar conta dele é você, Plínio. Eu? Claro. Você não é o pai? Pois então. E agora, meu Deus, o que eu faço? Acha que isso vai dar certo? Eu acho. Isso vai fazer com que Plínio tome jeito em sua vida. É um tanto drástico esse método, não? Eu sei. Mas há tempos que eu tô querendo dar um choque em Plínio pra ver se ele cresce, se ele amadurece. E não tem choque mais radical do que esse, não é não? Uma criança tomando conta de outra criança. Pra ver se amadurece através disso. Você não acha, não? Eu acho. Eu diria que essa é uma bela caminhada em direção ao progresso. Ou então, uma bela manifestação do esforço humano. É verdade. Mas é graça esse bebezinho lindo. Essa é a caminhada e esse é o esforço que Plínio vai fazer. pra finalmente se tornar um homem de verdade. Se Deus quiser. Agora eles estão lá em cima festejando. Não é a beleza? Aí vem que todo mundo sabia. Menos eu, a idiota que casou com esse tapado. Eu quero que ele vá pro inferno. Pro inferno. Jália. Vai atrás dela, Renaldo. Mas não se preocupe em trazer de volta, não. Só vigia pra saber onde é que ela tá indo. Nós temos planos muito sérios pra essa menina. Temos que vigiar todos os passos dela. Deixa comigo, Viviana. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.